Música As horas do lugar está lançando hoje, ele nunca foi passado em uma telona, não é isso Rodrigo? Então, o Rodrigo vai vir aqui, convido o Rodrigo para chegar aqui um pouquinho Vem cá Rodrigo Palmas para o Rodrigo Esse é o Rodrigo, o Rodrigo vai falar um pouquinho agora da produção do audiovisual para vocês Ele também, acho que você vai passar um trechinho para a gente, não é Rodrigo? E em seguida a gente vai fazer a mostragem da Mariana No final a gente vai ter ali um momento para perguntas Então quem tiver suas dúvidas, vai anotando aí que no final a gente vai ter essa troca com todo mundo Ok? Então fiquem aí com o Rodrigo Boa tarde, muito bom ver vocês todos aqui Eu sou o diretor do As Horas Vulgares Que é o filme fruto do primeiro edital de longa-metragem da Secult O Espírito Santo não tinha um filme de longa-metragem financiado pelo governo há 16 anos E ano passado a gente conseguiu filmar esse projeto graças a esse edital O filme vai ficar pronto na semana que vem E até por causa do espaço que a gente tinha aqui, não dá para passar o filme inteiro Mas como eu queria mostrar para vocês, até para a gente poder conversar sobre como é que é fazer um longa-metragem no Espírito Santo Queria mostrar para vocês uma coisa um pouquinho mais, com mais substância Vocês vão ver agora os primeiros oito minutos do filme Ninguém no Espírito Santo nunca viu essas imagens Então vocês são as primeiras pessoas que estão assistindo E aí enfim, depois a gente conversa sobre como é que foi fazer esse filme Sobre como é que se faz esse filme de cinema no Espírito Santo Para explicar um pouco o que vocês vão assistir O filme é um filme de duas horas, enfim, um filme de tema adulto Mas eu acho que vocês vão super entender Esse filme, ele é o comecinho que apresenta os três personagens principais do filme Vocês vão ver quem eles são Vai ficar com gostinho de Quero Mais, porque a gente não vai conseguir ver o filme inteiro Mas esses primeiros oito minutos, eu acho que podem dar bastante coisa para a gente conversar depois E aí vocês, enfim, depois possam fazer perguntas e tentar a gente conversar um pouco mais Sobre que história é essa de se filmar filme de longa-metragem no Espírito Santo Eu espero que vocês gostem desse aperitivo E que depois a gente possa conversar legal sobre isso aqui e sobre todas as outras coisas Bom trechinho aí para vocês, até daqui a pouco Eu espero que vocês gostem do vídeo Depois me mando quando ficar pronto Eu espero que vocês gostem do vídeo Como eu falei, esses são só os primeiros oito minutos do filme Que vocês estão vendo pela primeira vez no mundo Vocês reagiram muito melhor aos seis do que eu imaginava Parabéns Bem, vou falar primeiro rapidamente dessa historinha, vocês viram que são três personagens principais A Clara, que está indo embora de Vitória, abandonando a cidade Esse ex-namorado dela, que é o Lauro, um pintor, que nunca pintou ela Então na despedida ele pede para que ele pinte, faça um quadro dela pela primeira vez E o Pell, que é o atual namorado da Clara, que chega atrasado e perde a chance de se despedir da mulher dele O filme, depois que vai continuar ainda por uma hora e cinquenta depois disso Conta a história de um reencontro dos dois personagens masculinos, o Lauro e o Pell Eles ficam, depois desses dias, ficam um ano sem se encontrar E aí finalmente se encontram na noite de Vitória E aí o filme conta a história dessa noite inteira Desde esse reencontro e tudo que eles passam juntos Revisitando os amigos e revisitando as memórias E bebendo, dançando, ouvindo música Até que amanhã chega e um desses dois personagens não vai sobreviver a essa manhã Vou falar um pouquinho só de como aconteceu isso tudo Eu e o outro diretor, o Vitor Graes Nós somos filhos do curso de jornalismo da UFIS A gente entrou lá em 2002 Em 2006 eu saí para fazer cinema na UFIS, em Iteróia E aí algum tempo depois o Vitor me apresentou um livro de um grande cineasta De um grande escritor capixaba, chamado Reinaldo Santos Medes O primeiro livro que esse cara tinha lançado, que se chama O Reino dos Medas E aí o Vitor me perguntou se aquele livro dava um filme O edital da Sepult estava aberto Eu tinha acabado de retornar para Vitória depois de algum tempo Ah tá Para ficar mais imobinado E então a gente escreveu esse roteiro, colocou no edital e acabamos ganhando Foi, como eu falei antes, o primeiro edital de longa-metragem da Sepult Há muitos anos Vitória não tinha, não disponha de dinheiro do governo para fazer filmes de longa duração E a gente ganhando o edital, rodamos o filme no ano passado, em outubro e novembro do ano passado Foram 32 dias de filmagens Com atores do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte E vários atores capixabas A equipe, praticamente toda ela capixaba E... O que eu acho importante disso Sobretudo agora que o filme está saindo E eu espero muito que na próxima, na amostra do ano que vem Eu possa voltar aqui para mostrar o filme inteiro para vocês É que... Para isso tudo que vocês estão fazendo aqui nessa semana As oficinas de vídeo, de interpretação E de oficina colaborativa, de cobertura colaborativa Que tem de alguma maneira o audiovisual como um meio de vocês se expressarem E vocês aqui, numa cidade pequena Que não tem muitas alternativas para quem quer fazer cinema E quer fazer filme, gosta de filme E quer trabalhar com isso Eu acho que é muito importante que a partir de agora Vocês que estão aqui E que estão começando a fazer seus primeiros videozinhos E não só na oficina, os vídeos que vocês estavam gravando aqui mesmo Enquanto os meninos estavam dançando Os vídeos que vocês gravaram por aí Com seus canos de celular e tal Eu acho que é importante vocês saberem que Se vocês quiserem apostar nisso Se gravar imagens em movimento Não for só um impulso E com um desejo mesmo De expressão, de arte Que, eventualmente, quando vocês começarem a estudar E a se profissionalizar Que tem ali no horizonte A possibilidade de vocês fazerem Um filme de longa-metrada Que vai passar no cinema do Brasil inteiro E que vai passar em televisões do mundo inteiro Acho que a ideia de trazer aqui hoje Esse trechinho do filme para vocês Era mais como uma mensagem de continuidade mesmo Esse filme certamente não existiria Sem um monte de outros filmes pequenos Curtametragens e filmes em vídeo Que aconteceram nos últimos dez anos E os próximos filmes de longa-metragens Que vão existir Financiados por esse edital da Sepult Eles vão depender muito Do tipo de desejo de cinema que vocês têm Porque serão vocês, no fim das contas Que vão, daqui a alguns anos Estar escrevendo roteiros E colocando ele em edital E eventualmente ganhando e filmando Eu espero que vocês aproveitem Então essas oportunidades que estão tendo essa semana Não só para se divertir com esse namoro Que existe entre a gente e as imagens de movimento Mas que quem quiser E quem achar que isso é forte o bastante Para virar uma carreira, uma profissão Que hoje no Espírito Santo é possível Que vocês soem com isso de verdade Não precisa mais, como eu fiz, por exemplo Sair daqui para poder fazer cinema Continuando aqui, começando nessas oficinas Eventualmente vocês podem chegar a fazer o filme de vocês A razão de ser, dessa mostra acontecer E desse filme, ela é muito parecida A ideia é que, enfim Pessoas como vocês tenham espaço bastante Para colocar na tela Esse universo de emoções E de sentimentos Que todo mundo carrega E que eu sinto Pelo que eu já vi aqui Que alguns de vocês vão carregar a sério Então invistam nisso Porque fazer cinema é difícil a dessa Você fica endividado Eventualmente você tem que vender seu carro Para pagar as contas Mas depois que o filme está pronto Enquanto eu estava ali Enquanto vocês assistiam Esse pedacinho do filme Eu estava assistindo Vocês assistirem o filme E essa sensação é impagável Então não tem carro que Que faça isso Vale a pena Eu acho que, enfim A gente toca agora E depois Se vocês quiserem fazer Outras perguntas Aí a gente conversa depois Foi um prazer passar Esse pedacinho para vocês Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado